Eu não vou lhe dar este cheque, Marta! Mas você está me roubando! Você está ficando com o dinheiro que é meu! Eu não vou ficar com o cheque! Eu vou devolver pro dono coisa que você devia fazer! Eu pensei que você fosse fazer, porque eu contava em te convencer a chegar lá e dizer Léo, senhor Leonardo, me desculpe, mas eu pensei melhor! Eu conversei com o meu marido e eu estou lhe devolvendo o cheque porque não me interessa ficar com nada, nada! Nada, seu! Que manche a memória da minha filha! Ai, que discurso lindo! Bonito mesmo! Idiota! Vai acabar com essa palhaçada! Me dá o cheque! Vai, Alex, me dá o cheque! Que mancha a memória da filha, coisa nenhuma! Que memória! E que filha era essa? Tão pura! Que engravidou de um namorado e consumiu lá fora o dinheiro do meu trabalho! Uma dupla de sanguessugas! É que vocês são! Pai e filha sempre me explorando! Eu trabalhando como um burro de carga e aguentando tudo! Calada! Quer saber de uma coisa? Deus é justo! Que se a Nanda estivesse viva, a idiota aqui estaria trabalhando o dobro pra pagar mais uma despesa! E Deus é tão justo que ainda levou a filha gêmea que seria outra a me explorar! O Francisco vai morar com o pai, sim! Vai morar com um moço rico que tem condições de dar futuro pro menino! Coisa que eu não tenho como oferecer, Alex! Me dá esse cheque! Me dá esse cheque! Me dá esse cheque! Me dá! Me dá! Me dá o cheque! Me dá! Larga! Me dá! Ai, que ative-me! Você me paga, Lex. Você me paga. Você faz o que você quiser, Marta. Mas eu não vou permitir que você venda o meu neto nem por um milhão, nem por cem milhões. E por que você acha que alguém ia pagar algum dinheiro pra ter dentro de casa um menino bobo? Hein? Nem você, nem ele, nem a Nanda. Vocês valem um centavo? Me dá! Me dá! Ai! Ai! Ai, ai! Ai, ai, ai! 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 Se você fizer isso, eu te mato. Eu... Eu... Ai, ai! Amém. Amém. Me dá um cheque! Me dá! Me dá! Me dá! Me dá! Me dá! Ai, desgraçada! É aqui! Ai! É aqui, Marta! Entra! Entra! Eu vou fazer você engolir esse cheque, Marta! Eu vou fazer você engolir esse cheque. Eu vou fazer isso! Ai! 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 O que é isso? O que é isso? Não, gente, quem tem que pedir desculpa sou eu, eu não moro mais aqui. Eu devia ter ligado, eu devia ter perguntado se eu podia realmente aparecer aqui. Não, eu não deveria estar aqui. Aliás, eu tentei evitar. Não, Silvio, olha, eu tenho a chave, você me desculpe, mas você disse que eu podia ficar com ela. Não, não, tá certo, a chave tá com você, tá tudo certo. Ótimo, então vocês fiquem à vontade, continuem à vontade, eu volto mais tarde pra pegar umas coisas que eu precisava. Não, mas eu ligo, tá, eu ligo, pode deixar? Eu ligo. Lívia, eu quero falar com você. Quem devia estar servindo esse café pra você é a sua namorada. Mas como ela não se mexeu... Não tem a cerimônia comigo não, dona Constância, eu sou de casa. A Thelminha tá com a fisionomia batida, deve estar trabalhando demais. Não, não tô não, é impressão sua. É, aqui o que não falta é trabalho, pra quem não é preguiçosa, né, e a Thelminha, graças ao bom Deus, não é não. Muito pelo contrário, é ligeira, esperta, bem educada. A família toda tá encantada com ela. Quem não se encanta com ela? Ah, você já tá com fome ou pode esperar mais um pouco pra almoçar? Não, não tô com fome não, dona Constância, eu posso esperar. Thelminha que fez o almoço, fez aquela carne enroladinha de que você gosta tanto. Hum, Deus do céu, que delícia. Obrigado, Thelma. Bom, agora me conta como estão as coisas lá em Amparo. Você tem visto o seu Jaime? Tem, tem sim. Ele tem ido lá todo final de semana que ele tá fazendo a obra na fazenda, né? Ele vai lá pra pagar o pessoal no final da semana. Paga bem? É, não é, não é, não é, não é, não é, coisa é. Vai lá ele, mas a noiva dele. Uma moça bonita, viu, dona Constância? Novinha, novinha. Mãe, por que a senhora não mostra a casa pro Dorival? Mas que casa que a gente tem pra mostrar? É só essa sala, dois quartos, a cozinha e o banheiro. Ô, dona Marta, a senhora me desculpe fazer ela esperar. Imagina. Fique à vontade. Bom, esse é o Saldanha e essa é a Alice, minha noiva, que já conhece. Claro, como vão? Tudo bem? Tudo bem. Pode sentar. Ah, dona Marta, é um assunto particular, você quer que eu peça pra eles saírem? Não, é particular, mas se eles podem ficar, já fazem parte da história, né? Também não tem segredo no que eu vou dizer. Vocês me desculpem, só um minuto. Sim, dona Elza? Não, pode sim. Não, tá certo. Depois a gente vê isso, então. Tá certo, tá ok. Eu não sabia que a Olivia poderia aparecer aqui, Silvio, assim, de uma hora pra outra. Não, não, eu poderia talvez ter previsto isto, teria trancado a porta, mas eu também não sei se isso ia adiantar algo. E a minha situação vai se agravando cada vez mais com ela, né? Sim, desculpa. Da mesma maneira como ela entrou aqui agora, Silvio, ela poderia ter entrado de madrugada ou de noite, entendeu? Deixando essa cena ainda muito mais, muito mais constrangedora. Ah, mas se me desculpe por tudo isso, agora vamos pensar, já passou, tá tudo bem, já passou. Não, Silvio, não passou. Não passou. Eu sou mulher e sei muito bem o que uma mulher sente aqui por dentro. Ela foi muito civilizada como é, ou faz de conta que é, mas eu vou te dizer uma coisa. Aqui dentro, ela deve estar completamente chocada. Você tem que negar uma coisa. Há muitíssimo pouco tempo atrás, vocês dois eram casados, você era o marido dela. E esse quarto, você não pode negar, era o quarto da Olivia. Ela tem roupas aqui ainda. E essa cama? Essa cama aqui é o símbolo maior de Monião. Tá aqui, era a cama dela. E aí, pinhão. Eu acabei me atrasando, tava fazendo os trabalhos aqui em casa. Mas e você, desistiu ou vai comigo pra Ana? Vou sim, é claro, hein. Já tô pronto. Ô, Jorge. Com licença. Entra aí, eu quero te apresentar o Dorival que chegou da fazenda. Tô entrando, hein, dá licença. Por favor, entra aí. Opa, como vai? Como vai? Vem. E aí, Constância, como é que estão as coisas aqui? Tudo bem. Ah, fomos dar uma volta no carro novo que a Sandra comprou. Carrão, Jorge, você tem que ver. Que maravilha. Grandes progressos, então. E você, Thelminha? Tudo bem? Tudo. Thelminha, apresento o seu namorado. Bom, Jorge, é Dorival e ele, o Jorge, é o filho do seu tio, de nosso patrão. Como vai, Dorival? Muito prazer. Muito prazer, meu. Vem marcar o casamento. É isso? Eu vim conversar, né? Meus parabéns. Até o Minha nota 10. Bom, eu vou chegando. Mais uma vez, muito prazer. Pra gente se ver por aí. Ó, o Pinhão hoje é por minha conta, tá? Tô levando ele. Juízo, hein, Pinhão? Deixa com a gente, com o Fâncio. Vamos com Deus. Dorival, você vai me dar licença, mas eu tenho que ir lá guardar a roupa do seu tio de antes que ele fique bravo. Mas já, já eu volto pra pôr o almoço pra você, tá bom? Eu não tenho pressa, dona Constância. Enquanto isso, você fica aí com a Thelminha, vão conversando e vão acertando os ponteiros do relógio, como se diz, né? Tá bom assim, Thelminha? Vai. Onde que ela se meteu? Entre nós deve haver sinceridade Eu não sei o que é que você tem Que não me beija, nem me procura Eu tenho medo de perder alguém De quem me espero, que aquela jura Não tenha ido para mais ninguém Onde que ela se meteu? O que que tá acontecendo aqui? Uma festa? Não, é o lançamento do projeto de um site Eles pediram pra ser aqui, quem sabe é o que vai fazer as fotos Adoraram a exposição dela Tá com tudo a nossa amiguinha, né? Vou Por favor, um minuto de silêncio de vocês A ideia do site Mulher bonita e de verdade É mostrar mulheres com a verdadeira beleza interior E por isso estão ajudando a transformar o país e o mundo com seu trabalho Essas histórias e fotos Vão ser recolhidas pela Isabel Fernandes Que também vai cuidar da formatação do nosso site Por favor, Isabel Obrigada Pois é, o bom de ser um site é que assim que ficar pronto Vocês já vão poder conferir esse material Eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer desse site Um espaço de divulgação de grandes histórias Histórias de mulheres que são bonitas de verdade Como eu não vou estar sozinha nessa empreitada Eu aproveito pra apresentar pra vocês a minha parceira Que tá aqui presente, a Luana Rios Obrigada Vamos mostrar mulheres que fazem a diferença Porque educam, ajudam, cuidam O site vai ficar mais ou menos assim Vão entrar fotos, textos e tudo mais Pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre essas pessoas A Luana Rios A Luana Rios Senhor Leonardo, telefone pro senhor na linha 2 Ah, não, não, não Meu amor, não atende agora Atende mais tarde Não, Luana, isso pode ser negócio Se ligaram pra cá pode ser negócio Só um minuto Tá bom Ótimo Oi, dona Rosa, diz quem é? Dona Olivia A Olivia? É aquela Olivia do shopping? É, Alice É a Olivia do shopping Deixa que eu atendo pra você Não, peraí, peraí, Alice Eu atendo Pode ser alguma coisa em relação ao Francisco E o que que eu digo? Só um minuto Só um minuto, dona Elza Como assim? Pode ser alguma coisa do Francisco? Meu Deus do céu A vó dele estava aqui agora Se fosse alguma coisa com o Francisco Ela saberia Ela ligaria Por que que tem senso a Olivia, hein? Alice, você tá me deixando tonto Tá, eu vou atender Pode passar, dona Elza Só quero ver Alô, Olivia? Oi É, eu preferi ligar pro escritório Porque você podia não me atender se você quisesse Não, imagina Jamais eu ia fazer uma coisa dessas É É, você tá ocupada? Não, 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 não Pode falar Não, é Nem é nada de importante Eu Eu fiquei pensando no que a gente conversou De sairmos nós dois E eu com o Guilherme E você com o Francisco Aí De repente me deu Me deu vontade de ligar E saber quando é que a gente vai fazer isso Olha, Olivia, eu gosto muito da ideia Viu? Eu vou te ligar E aí a gente marca, tá certo? Tá Então tá Ótimo E você tá bom? Eu tô bem Eu tô muito bem E você, como é que você tá? Eu tô Tô ótima também Então Então eu vou ficar esperando você me ligar Tá? Tchau Tá certo, tchau Um beijo Outro Que conversinha foi essa, Léo? Conversinha? A Olivia me ligou pra saber se tava tudo bem Qual é a ideia que você adora? Que você vai ligar pra ela? E pra combinar o quê? Ai É o quê? É o interrogatório policial agora? Ainda não Mas pode ficar Fala Eu tô esperando, meu Deus É o seguinte, Alice Da última vez que nos vimos Quando? Da última vez que nos vimos Quando foi? Você vai me deixar falar? Meu Deus, fala É uma pergunta tão simples Quando foi? Eu não lembro Qual foi a última vez que nos vimos Mas falamos de filhos A Olivia tem um filho da idade do Francisco Ah, jura? Que legal, né? Então eles vão ser o quê? Amiguinhos? É isso? Vai debochar? Vai ficar debochando A gente já para de conversar agora Já estão discutindo Tá, fala Ela tem um filho do tamanho do Francisco E? E aí que um dia conversamos Da possibilidade de juntarmos as crianças Para brincar Para se divertir Qual o problema? Nossa Eu não quero perder esse encontro, Léo Por nada nessa vida, sabia? Olha aqui, Alice O almoço já acabou Você já me ocupou o dia inteiro Não me deixando trabalhar Pega a sua bolsa Vai para casa Ou então vai para um shopping Fazer compras Que é o que você gosta de fazer Natal está aí, ó Você vai se divertir bastante Estávamos tão bem, meu amor Só foi essa mulherzinha E ligar para você virar uma onça comigo Não é isso, não É porque você não sabe ouvir E interpreta tudo de maneira maliciosa, Alice Eu sinto o cheiro, Léo Então tapa o nariz Se for desagradável Alice, me deixa trabalhar, por favor Não, não, não Não sai assim, Alice Não sai assim Calma, Léo Calma você também Será possível, não é? Não pode ter uma trégua Faça um pacto Já que o final do ano está chegando Combinem, combinem Briga só o ano que vem Olha que maravilha Hein? Pelo menos vão garantir a paz Durante as festas Tudo bem Paz Mas não pense que eu sou bobinha Não, tá? Eu estou de olhos e ouvidos Bem abertos Alice, vai para casa Então vai para o shopping Vai, a conversa acabou Deixa eu trabalhar Tudo bem, Léo Eu vou seguir os seus conselhos Eu vou fazer compras Tchau Tchau Tchau, Saldanha Tchau, Alice Que saco Você sabe Você sabe como ela é Por que que atendeu o telefone Saldanha, eu não vou deixar de fazer O que eu quero fazer Por causa da Alice Não vou mesmo Agora o que a gente tem que fazer É vigiar, Miro Ficar de olho E rezar também Que não custa nada, né? É isso que eu penso também Gisele Filha Gisele Filha Gisele Miro Gisele Fala comigo, minha filha Olha o pulso dela, Miro Não, não, não O coração Olha o coração Ana, além de tudo Que ela está passando Ela está praticamente Sem comer nada Sem comer e vomitando Eu acho melhor Eu acho melhor Pegar a vinagre Chegar no nariz Que ela corta A Helena A Helena Mas que confusão é essa, dona Ana Dóirinha, por favor Liga para a Helena Vê se ela está em casa Ela pode vir aqui Urgente, por favor Rápido, Dóirinha Filha Filha Ô, meu amor O que você está sentindo, filha? Filha, calma, calma, calma Não, levanta rápido Não, levanta rápido O que não é bom Filha, filha Filha Pelo na mãozinha Eu estou achando muito engraçado Você me olhando assim Jantando Desculpa Eu sei que é chato É horrível Ah, mas quando você ligou Dizendo que vinha Eu já estava jantando Com a Clara e Salvador Tenho feito questão De comer perto dela para estimular a mastigação, que a Fono tem me alertado muito sobre isso. Imagina, Léola, problema nenhum. Eu achei engraçado porque você... Você lembrou a minha mãe nos meus tempos de faculdade. Eu sempre chegava tarde em casa. Mas ela não ia dormir, não. Ela ficava me esperando. Aí ela sentava na mesa e ficava vendo eu comer. Assim, como você está fazendo agora. E só levantava quando eu cruzava os salheres, assim. Mais uma, devia ser a sua. Mas eu deixei a sobremesa para comer com você. Mousse de manga da Lídia. Oi! Helena, rápido. É a Dorinha. A Gisele caiu durinha lá no chão assado. Ai, mano, essa menina está dando um trabalho aos pais como eu nunca vi na vida. Tá, Helena. Está com o namorado desaparecido há um tempão, né? É, eu posso imaginar como está a cabeça dessa menina. Diz que eu estou deseando, que ela não faça nada enquanto eu não chegar. Tá. Ai, acho que foi um desmaio. Só pode ser. Ela tem bulimia. Está passando por um estresse enorme. Com essa história do sequestro do Luciano, você vai até lá comigo, Diogo? Claro, agora. O quê? Só vou pegar minha maleta. Tá bom. Ai, gente, olha, sinceramente, esse prestes está precisando de uma reza forte, de um descarrego, sei lá. Dê-me livre e guarda, gente. Isso não... Isso não... Ai, desculpa, surgiu. Aí fiquei sem graça. Mas vocês são muito exagerados. Vocês compraram roupas demais. Toda essa roupa aí dá pra fazer um enxoval completo pra cinco homens. Não, pai, você não sai nunca pra comprar roupa. Tá sempre com as mesmas calças, as mesmas camisas. Ai, que sempre são perfeitas, absolutamente perfeitas. Novinhas, olha aí. Ai, mas é sempre bom renovar o armário. E também ajuda a levantar o astral, sabe? Ai, você é muito bonitão ainda. Tem que ter mais vaidade. O que é isso? Mas, meu bem, eu... Eu não preciso ser vaidoso. Eu preciso ser arrumado e cá entre nós. Eu não sou um homem relaxado. Eu posso estar à vontade, mas eu estou sempre bem vestido. As pessoas, aliás, comentam muito que eu sou um homem muito elegante. Elegantérrimo, pai. Mas se pode melhorar, se pode dar uma repaginada no visual. Por que que não? Ai, olha essa camisa, vê. Não é uma graça? Olha que coisa. Você comprou pra você, né? Isso não é pra mim. Que isso, pai? Não, isso não é camisa de homem. Não, para com isso, pai. Não, não, não. É camisa de homem. Isso é a moda. Olha a cor dessa camisa. Não, não. A moda mudou, papai. Esqueça, olha a moda. Homem que é homem, veste camisa dessa cor. Tem que acompanhar a moda. Tem que acompanhar. Tá uma graça. Aqui, ó. Você acha que eu tenho que mexer isso? Olha essa calça. Não vai botar defeito, hein? Não bota defeito, que essa calça é linda, chiquérrima e clássica. Do jeito que você gosta. Você quer que eu experimente isso também? Eu vou fazer o que você está mandando. Não, mas experimenta aqui, pai. O que eu posso fazer? Eu vou experimentar. Experimenta com essa camisa e com esse blazer que vai ficar aqui. Vai, vai, vai. Esse blazer, né? Vai experimentar tudo, pai. Essa roupa é mais o meu estilo, tá certo? Então, vai que você vai ficar. Mais arrumadinho. Parece aquelas de Milão que mamãe comprava pra você. Vai, papai, vai. Vou experimentar. Vai, vai. Vai, vai. Será que vai ter paciência de experimentar tudo isso? Ai, tem que experimentar tudinho, hein, pai. Abre a boca. Põe ali o braço lá. Gisele, você sentiu mais alguma coisa além da tontura? Não. Eu estou bem. Eu já falei. Você tem se alimentado? Não, eu não sinto fome. Então, Gisele, eu sinto muito, mas vou ter que te levar pro hospital e te colocar no soro. Eu não saio daqui nem amarrada. Alô? Ho, ho, ho. É o Papai Noel. Só podia ser. Já fez o seu pedido pro Papai Noel? Paz. Arronia. Sossego. E que ele me livre de roubadas. Eu ainda não fiz o meu pedido, mas eu vou fazer. Pede juízo. Eu vou pedir você. Tá bom, Renato. Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Feliz Natal pra você. Tudo de bom pra sua família. Peraí, peraí. Você vai passar o Natal aonde? Com quem? Eu vou passar com os amigos. Mentirosa. Verdade. Você não sabe mentir pra mim? Você gaguejou pra responder? Olha, só me chamando pra aquele lugar porque é Natal. Tchau. Peraí. Peraí. Se você quiser a companhia de um... De um homem pela metade? Feliz Natal, Renato. Um beijo. Na boca. Mas onde é que ele pode ter ido com essa arma, Tereza? Deve ser levado a arma pra se defender. Numa situação dessas, todo mundo costuma ficar mais temeroso. Deve ser isso. Mas ele tem porte de arma. Ele sabe atirar. Não se sai com arma assim pela rua, meu Deus. Pode criar uma tragédia ainda muito maior. Nada no celular dele. Deixa eu me chamar, ninguém atende. Que negócio é postão. Vai deixar. Bom dia, doutora. Delegado Gomes, muito prazer. Bom dia. Doutora, será que podemos conversar em particular? Eu não vejo motivo pra isso. Nós somos amigos. O senhor pode falar. Doutora, infelizmente, eu tive que vir pessoalmente pra lhe dizer que o seu marido está sendo investigado. Há um possível envolvimento dele no sequestro do seu filho. O senhor tá me dizendo que o meu marido... Que o meu marido... Há indícios para pensarmos dessa forma. Estamos considerando essa hipótese. E a música? O que é isso? Doutora, já estamos preparados. Eu vou. Eu vou de qualquer jeito. O senhor não pode me impedir. Eu vou com o senhor. Doutora, eu sei muito bem da sua autoridade como procuradora da República. Mas aqui, nesse momento, a senhora é a mãe da vítima. Tenha calma. Seria uma irresponsabilidade se a senhora se metesse nisso agora. Ainda não temos certeza de nada. Os passos do seu marido estão sendo monitorados através do GPS. Como é que vocês sabem? Como é que vocês sabem que no carro dele tem GPS? O seu marido vinha sendo investigado há bastante tempo, doutora. Numa operação sigilosa da Polícia Federal. O que? Nós estamos com um grupo averiguando o trajeto dele e a localização do possível cativeiro do seu filho. Vocês já têm alguma ideia onde ele está? Nós recebemos uma informação através do disco de denúncia. Graças a Deus. Estamos com um helicóptero preparado para partir a qualquer momento e um segundo grupo. Eu vou. Eu vou com vocês. Eu vou junto. Por favor. É melhor que a senhora fique. Eu já disse que eu vou. Não, eu vou agora. Eu vou ter que envencer. Vai estar tudo certo. Vai. Boa sorte. Vai dar certo. Vai. Vai. Vai.